Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, eu apresentarei a divisão de 10.255 por 4. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 10.255 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 4 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 4 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, temos aqui 1. 1 é menor que 4, eu ainda não começo, pego mais um algarismo, formou-se 10. 10 é maior do que 4, eu posso começar numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 10, sem passar? Veja que 3 vezes 4 é 12 que passa, então eu fico com 2. 2 vezes 4 é apenas 8. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 4 é 8, eu escrevo aqui abaixo do 10. e faço uma subtração. 10 menos 8 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 2 aí. Formou-se agora o número 22 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 22, sem passar? Veja que 6 vezes 4 é 24 que passa, então o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 4 é igual a 20, eu escrevo bem aqui, e faço uma subtração fácil, porque 22 menos 20 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 5 aí, formando-se agora o número 25. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 25, sem passar? Professor, 7 vezes 4 é 28 que passa, 6 vezes 4 é apenas 24, então o número procurado é o 6, né? Exatamente. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 4 é 24, eu escrevo bem aqui, e faço uma subtração muito fácil, porque 25 menos 24 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 5 aí, formando-se agora o número 15. Aí eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 15, sem passar? Veja que 4 vezes 4 é 16 que passa, então o número procurado é o 3. 3 vezes 4 é apenas 12. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 4 é 12, eu escrevo bem aqui, e faço uma subtração. 15 menos 12 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 2.563, e o resto é 3. Eu vou anotar bem aqui, o quociente inteiro é 2.563, e o resto é 3. Por exemplo, se você quiser dividir 10.255 livros, igualmente entre 4 escolas, cada escola recebe 2.563 livros, e há uma sobra de 3 livros. 3 livros não podem ser divididos igualmente entre 4 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo, se a continha tivesse sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 3. Já que o resto é diferente de zero, dizemos que 10.255 não é divisível por 4, ou de maneira equivalente, 10.255 não é um múltiplo de 4. Para continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. A gente coloca a vírgula bem aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero, formou-se 30, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 30 sem passar? Veja que 8 vezes 4 é 32 que passa, então o número procurado é o 7. 7 vezes 4 é apenas 28. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 30 menos 28 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, eu baixo o zero. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 20 sem passar? Pode até ser igual, só não pode passar. Então, o número procurado, professor, é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 4 é igual a 20. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil, porque 20 menos 20 é zero. Como não temos algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 10.255 por 4 é 2.563,75. Nós podemos fazer referência ao quociente exato de uma divisão escrevendo essa divisão na forma de fração. Atenção para o exemplo. Se você quiser dividir 10.255 reais igualmente entre 4 pessoas, cada uma recebe 2.563,75 reais. Se você quiser continuar praticando, faça a divisão de 9.897 por 4 e deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Eu vou gostar de ver. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho